Olá pessoal, venho aqui divulgar a jornada Mestres do Amanhã, Fazedores do Futuro. Ela tem por objetivo nos provocar a uma releitura das obras Pedagogia do Oprimido e Pedagogia da Autonomia, de Paulo Freire, por meio do nosso grande interlocutor intelectual Moacigadote. Em um contexto nacional e internacional, que a ordem está sendo colocada em discussão, revisitar as ideias pedagógicas é poder trazer contribuições para este novo momento. Um novo momento que exigirá de nós novas ideias, novas reflexões e realmente novos posicionamentos em relação à ordem societária. Então, participe, se inscreva. Vamos lá!